União Europeia comprometido a ajuda Timor-Leste na adesão para a ASEAN. Encarregado por assuntos União Europeia e Timor-Leste, e no discurso até Timor-Leste na adesão para a ASEAN, ajuda a desenvolvimento da economia e a Rai Laran, também o Timor-Leste e o potencial barato e o setor. Também a União Europeia e o comitamento de suporte a Timor-Leste pode ter a luta para a ASEAN. O workshop foi realizado durante o lorantolo, importante teve, estando a Daudão, Timor-Leste foi realizado a negociação com a ASEAN, com a ASEAN membro. O contrário, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a ASEAN, não temos que ter a negociação, mas estabelece o INSEAMAC, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a ASEAN, a ASEAN, a todos os países ASEAN. Ter diretora nacional assunto economia, o workshop da União Europeia guia Timor-Leste, com o acesso ao mercado e o acesso ao acordo quadros em vigor. Timor-Leste tem mercado access offer, o acordo com o acesso ao mercado e o acesso ao mercado. Azean compreensive investment on natural person, nebe Timor-Leste precisa atingi hodibeli adereba Azean. Dilma Suzeti, Jemen.